Olá, sou a professora Luciana da disciplina de evolução e essa é a aula 4 sobre os diferentes níveis e modos de seleção natural. Então, recapitulando, dando uma definição novamente sobre o que é seleção natural, a seleção natural então ela pode ser definida como uma avaliação estatística na diferença, na sobrevivência e na reprodução entre entidades que divergem em uma ou mais características. Até o momento, os níveis que nós vimos, o nível que foi visto de seleção natural foi a seleção individual, então o indivíduo que apresentava o maior valor adaptativo era aquele indivíduo que deixava o maior número de descendentes ou tinha um tempo maior de sobrevivência na população. No entanto, existem outros níveis de seleção natural que não o individual, que é a seleção no nível de genes, a seleção de grupo, também chamada de seleção interdêmica e a seleção de espécies. Os outros níveis de seleção natural, diferentes da seleção individual, então envolvem que não necessariamente o indivíduo que tem o melhor valor adaptativo é o que está deixando o maior número de descendentes. Às vezes, até uma característica que não é muito vantajosa, está sendo passada em maior frequência para a próxima geração, independente se o indivíduo que carrega aquele caráter tem o maior valor adaptativo dentro da população. Então a seleção no nível de gene pode ser resultado de desvio meiótico ou de elementos genéticos móveis que nós já vimos na aula de genética molecular sobre os elementos transponíveis. Então tem um exemplo que um gene que é deletério, por causa provavelmente do desvio meiótico, no indivíduo heterozigoto que vai formar gameta, esse gene é deletério somente quando ele está em homozygose. Então precisa ter duas cópias desse gene para que ele se expresse. No entanto, um indivíduo heterozigoto que não apresenta o caráter deletério, ele pode formar um maior número de gametas contendo o alelo deletério. Enquanto que seria esperado, se não houvesse esse desvio meiótico, distúrbio de segregação, de um indivíduo heterozigoto, você esperaria que 50% carregasse o alelo do tipo selvagem e os outros 50% seriam formados de gametas carregando o alelo do tipo deletério. Devido ao desvio meiótico, então, uma proporção maior de genes deletérios estão sendo formados, estão sendo carregados dentro do gameta. Aqui tem um exemplo no locus T, em camundongo doméstico, no musmúsculos, em que o alelo T pequeno, T pequeno, quando está então T pequeno, T pequeno em homozygose, ele causa esterilidade no macho, então é claramente um gene deletério. No entanto, ele ainda pode permanecer em uma frequência de até 70% numa população. Por quê? Porque os indivíduos heterozigotos estão formando gametas de 80% a 95% contendo o alelo T pequeno. Então, mesmo que esse alelo é deletério, se somente o distúrbio e a esterilidade no macho sejam os responsáveis pela frequência desse alelo numa população, então, mesmo ele sendo deletério, ele vai ficar numa frequência de 70% na população, por causa desse desvio meiótico. Então, vai ser um balanço, são formados. No heterozigoto, ele forma um maior número de gametas com T pequeno, no entanto, quando esse alelo em homozygose formando um embrião macho, esse macho vai ser estéreo, se ele não se reproduz, vai cair a frequência do alelo T pequeno. Mas aí, nos indivíduos heterozigotos, existe uma proporção maior sendo formada de gametas contendo o alelo T pequeno, então, a frequência do alelo T pequeno aumenta na população. De modo, então, que nesse caso, mesmo sendo um alelo deletério, ele permanece numa frequência de 70% na população. Então, bem diferente daquilo que a gente tinha visto em seleção no nível individual, porque esse alelo deletério, se não fosse um desvio de segregação, ele seria facilmente eliminado pela seleção natural. Os elementos genéticos móveis também seriam um exemplo de causar de que genes deletérios estão se multiplicando numa frequência maior do que a própria reprodução do indivíduo. Então, muitas vezes, o elemento transponível, ele se replica do lugar onde ele está, se insere num outro local. Quando ele faz isso, ele tira uma cópia de si mesmo e se insere num outro local gênico, ele vai causar o distúrbio do funcionamento desse gene. Se ele for inserido no meio de um outro gene, esse gene vai deixar de funcionar. Mas, mesmo assim, esse elemento transponível está se replicando no genoma do organismo às expensas do organismo. Ou seja, mesmo que isso não traga nenhum benefício para esse organismo. Quanto à seleção de parentesco, alguns autores colocam esse nível de seleção dentro de seleção de grupo, seleção interdêmica, outros colocam com uma outra categoria. Então, na seleção de parentesco, o indivíduo porta um determinado alelo que faz com que ele não tenha o melhor valor adaptativo, no entanto, isso é beneficiar os seus parentes, os indivíduos mais próximos da família dele. Bom, existem diferentes tipos de seleção de parentesco, todos eles relacionados com a estrutura da população. Um dos tipos de seleção de parentesco foi descrito, então, por Hampton, em 1964, também é conhecido como regra de Hampton, e é o caso do valor adaptativo inclusivo. Alguns livros não traduzem esse termo, então, por isso que eu coloquei aqui o termo em inglês também, que é o inclusive fitness. Como exemplo, o Hampton, em 1964, deu a evolução da coloração aposemática nas borboletas. A coloração aposemática, então, é aquela coloração vibrante, de alerta, que muitas vezes o predador, então, experimenta essa borboleta de cor vibrante e ela tem um gosto palatável. Então, ele aprende, experimentando essa borboleta com essa coloração mais vibrante, que aquele organismo tem um gosto desagradável. Se essa vantagem, se o predador descobrir, experimentando a borboleta aposemática, que somente a borboleta aposemática tem um gosto não palatável, não diferenciando da espécie críptica, Então, a frequência desse alelo aqui vai subir, do alelo com que surgiu a coloração aposemática, do alelo mutante, vai aumentar em frequência na população. Por quê? Porque o predador, um pássaro, por exemplo, já experimentou essa borboleta com coloração vibrante, não gostou e vai deixar de predá-la. Então, por isso, essa mutação vai aumentar na população. Para o indivíduo que foi predado, a primeira mutante que surgiu, não foi bom. Então, em termos de valor adaptativo dele, foi baixo porque ele foi predado. Mas, com o predador experimentando esse tipo mutante, esse tipo aposemático, diferente do tipo críptico, ele aprendeu a deixar de predar essas borboletas com essa coloração mais vibrante. Então, para o indivíduo que foi predado, foi um caráter deletério. No entanto, os seus parentes, que também podem carregar essa mesma mutação, irão se beneficiar. Porque o pássaro aprendeu que esse tipo mutante aqui aposemático, ele tem um gosto não palatável. Então, assim pode ter surgido, aumentado em frequência, e pode ter evoluído a coloração aposemática nas borboletas. Outro exemplo de cuidado de seleção de parentesco seria o cuidado parental. Nós temos diferentes exemplos na natureza de que esse determinado caráter pode ter evoluído, então, por uma seleção de parentesco, do tipo cuidado parental, como, por exemplo, a amamentação em mamíferos. A fêmea não se beneficia do ato de amamentar o seu filhote. O filhote vai ter, com a amamentação da fêmea, vai ter uma maior probabilidade de sobrevivência, vai ter mais bem nutrido. No entanto, a própria fêmea não se beneficia. Então, o ato de amamentar não seria benéfico para a fêmea. Muito pelo contrário, ela fica exposta, quando ela está amamentando, a fêmea do mamífero fica exposta a predadores. Mas, por que essa característica evoluiu? Então, mesmo sendo individualmente, sendo uma característica deletéria para a fêmea? Porque, pelo menos, 50% dos genes dessa fêmea está representado naquele filhote que ela está amamentando. Então, também confere uma vantagem, se não para a fêmea, mas para os seus indivíduos aparentados, para os seus filhotes que terão, então, mais bem nutridos, terão uma maior probabilidade de sobrevivência na natureza. O que acontece também em muitos tipos de aves e mamíferos é que, em alguns casos, os filhos acabam auxiliando os pais a cuidarem de seus irmãos ou de seus meio-irmãos antes de se lançarem à reprodução. Qual é o benefício para esses filhos em retardarem o seu próprio sucesso reprodutivo e auxiliando? Sempre existem alguns outros níveis de seleção, fora o individual, exige um certo nível de altruísmo. Esses filhos, então, auxiliando os seus descendentes a cuidarem dos seus irmãos ou dos seus meio-irmãos. Pelo mesmo motivo, se, às vezes, aquele ambiente não favorece que esses filhos tenham uma reprodução que tenha sucesso, retardando a sua reprodução, ajudando os pais a cuidarem dos irmãos e dos meio-irmãos, pelo menos alguma porcentagem do genoma desses filhos estarão representados na próxima geração com eles cuidando, dando um cuidado, um suporte para os parentais para o sucesso na sobrevivência dos seus irmãos e dos seus meio-irmãos. Então, provavelmente, também foi esse tipo de seleção de parentesco, baseada no cuidado parental, que permitiu a evolução dos insetos eussociais, que são aqueles insetos que existem às castas, existem a rainha, a operária, que geralmente é estéreo, o macho, que geralmente é a plóide, o zangão, que fecunda as fêmeas. Então, como que uma comunidade desse tipo pode ter evoluído se, por exemplo, as operárias são estéreis? Qual é a vantagem para essas operárias? Individualmente, por seleção individual, fica difícil explicar como teria evoluído, então, essa sociedade dos insetos eussociais, das formigas, abelhas, algumas vespas também. Em alguns casos, o que acontece? Se para a operária não está um ambiente favorável para que ela se reproduza, cuidando, auxiliando a rainha a cuidar dos seus irmãos e dos seus meio-irmãos, ao menos uma parte do seu genoma estará representado nas próximas gerações. Em alguns casos, em algumas vespas eussociais, quando a rainha morre, existe a possibilidade ainda de uma operária tornar-se fértil. Então, ainda tem mais essa vantagem, além do ambiente não propiciar para que todos se reproduzem, ainda se a rainha acaba morrendo, uma operária pode deixar de ser estéreo e ser fértil para continuar aquela comunidade de vespas. Outro exemplo de seleção de parentesco estruturada na família, tem um exemplo hipotético, que foi descrito para um ninho de aves, e tem um outro exemplo empírico, experimental em besouro. Nesse exemplo hipotético aqui em aves, por exemplo, tem um alelo a grande, que seria um alelo da gentileza, ou seja, um indivíduo que porta esse alelo a grande, ele seria um pouco mais gentil com relação aos seus irmãos, além de um ninho, não competindo tão verosmente pelo alimento trazido pelos parentais, enquanto que os indivíduos com genótipo a pequeno ou a pequeno seriam competidores vorazes. Então, assim que o parental traz o alimento, ele compete verosmente para receber todo o alimento que o parental trouxe. A frequência de indivíduos com alelo a grande, que seria estar representada aqui nesse esquema pelas bolinhas pretas, e com o alelo a pequeno, o genótipo homozigoto a pequeno ou a pequeno, seria mais ou menos a mesma frequência dentro de uma população. Então, entre os ninhos, na eclosão, existiria uma variação na frequência de indivíduos com alelo a grande e indivíduos com genótipo homozigoto a pequeno ou a pequeno, que seria o genótipo mais competidor. Então, nesse caso aqui, nesse ninho na eclosão, existe uma frequência menor de indivíduos gentis, portando o alelo a grande, em relação aos indivíduos a pequeno, a pequeno, que seriam os indivíduos mais competidores. Nesse outro ninho aqui, ao contrário, tem uma frequência maior de indivíduos gentis e uma frequência menor de indivíduos competidores. Vejam vocês que no filhote, já na etapa de filhote, no ninho onde tinha uma porcentagem menor de indivíduos gentis, a sobrevivência foi menor do que no ninho onde tinha uma porcentagem maior de indivíduos gentis. Porque o que acontece aqui nesse ninho, com uma porcentagem maior de indivíduos competidores? Eles vão facilmente acabar com os indivíduos gentis, restarão poucos indivíduos gentis, e depois eles vão começar a competir entre eles mesmos. Então, acaba que a sobrevivência nesse tipo de ninho aqui é muito menor do que no ninho onde tem indivíduos portadores do alelo para a gentileza. Acaba vendo uma proporção, então, maior de indivíduos nesse ninho aqui, portando o alelo da gentileza. E na população de adultos, vejam vocês, apesar do alelo da gentileza individualmente ser desfavorável, já que ele cede um pouco de comida para os seus irmãos, mas para a população acaba sendo vantajoso, porque aumenta mais a sobrevivência desses organismos na população. De modo que, apesar de uma desvantagem individual, que é o alelo da gentileza, ele acaba tendo uma frequência maior na população. Um outro exemplo que eu disse para vocês, empírico de cuidado de seleção de parentesco estruturado na família, seria desse besouro, o tribólio confuso, é o besouro da farinha. O que fizeram foi separar populações desse besouro em pequenas populações, pequenas populações endogâmicas, ou seja, em que ocorre a probabilidade maior de cruzamento era entre cruzamentos, entre indivíduos aparentados, indivíduos, então, que existiam com segunidade entre eles, do que entre qualquer indivíduo da população. Então, houve separação em populações pequenas e endogâmicas, e também sem mexer, sem fazer tratar a endogamia, seria uma população controle. Esses besouros, eles são canibais, ou seja, as larvas se alimentam dos seus ovos. O que aconteceu é que naquelas populações endogâmicas, em algumas poucas gerações, o nível de canibalismo caiu muito. Então, quando eles se alimentavam, eram alimentados, eram oferecidos para as larvas de besouro, ovos de seus irmãos ou de seus meios-irmãos, eles deixavam de se alimentar daqueles ovos que seriam dos seus irmãos e dos seus meios-irmãos. Enquanto na outra população, que não era endogâmica, não se fazia essa distinção de ovos que seriam de seus irmãos ou de meios-irmãos. E o canibalismo ainda foi mais acentuado quando as larvas eram alimentadas com os ovos de seus irmãos do que com os seus meios-irmãos. Então, a taxa de canibalismo foi inferior ainda quando esses besouros eram alimentados com ovos de seus irmãos com relação aos ovos de seus meios-irmãos. Então, para o indivíduo deixar de se alimentar de um recurso que está sendo oferecido, é prejudicial, mas acaba sendo vantajoso porque aqueles genes daquela família acabam sobrevivendo na população porque simplesmente os indivíduos estão deixando de predar os seus meios-irmãos e os seus irmãos. A seleção de grupo, ou seleção interneia, seleção de parentesco pode ser incluída dentro de seleção de grupo por alguns autores, outros colocam como um nível diferente. Seria um alelo deletério individualmente, sempre os níveis diferentes de seleção individual envolvem um certo altruísmo, então, alelo deletério individualmente, mas reduz o risco de extinção de uma população ou aumenta a chance de formar novas populações. Então, novamente, o indivíduo que porta aquele alelo tem um valor adaptativo mais baixo, mas isso acaba beneficiando a população. De que maneira? Ou evitando a sua extinção ou favorecendo a formação de uma nova população. Essa distinção pode ser muito confusa. Então, enquanto alguns autores podem explicar a evolução de uma determinada característica por seleção de grupo, ou seleção interneia, outros autores falam que não, que aquela característica pode também ser explicada pela seleção individual. Por exemplo, a redução das taxas reprodutivas quando existe alta densidade populacional. Então, muitos já ouviram falar quando tem uma densidade populacional muito alta, os indivíduos param de se reproduzir. Os defensores da seleção de grupo, ou seleção interneia, porque eles param de se reproduzir para que sobre recurso, como resultado disso, o bloqueio na reprodução, o resultado é sobrar mais recurso para a sobrevivência de todos os indivíduos da população. No entanto, essa característica também pode ser explicada por seleção individual. Ora, se naquele momento a população está muito, o tamanho populacional é muito grande. Logo, a disponibilidade de recurso também. Se o indivíduo se lançar a reprodução naquele momento, vai ser difícil primeiro a reprodução ter sucesso, e se ele conseguir ter sucesso, gastar energia na reprodução, se ele conseguir se reproduzir ainda, as chances dos seus filhotes perderem uma sobrevivência naquele momento de escassez de recurso é muito baixa. Então, isso também pode ser explicado por seleção individual. Esse bloqueio na reprodução, esse retardo na reprodução, teria duas vantagens para o indivíduo também. Então, primeiro, ele não vai gastar energia com uma reprodução que não vai ter sucesso. Ele vai gastar energia para a sua própria manutenção e sobrevivência na população. Se existe alguma probabilidade do ambiente melhorar num tempo de vida desse organismo, ele pode, então, retardar a sua reprodução, que ele vai ter a vantagem de ter filhotes quando o ambiente for mais favorável, tendo também uma maior sobrevivência dos seus filhotes em um tempo futuro, não naquele ambiente de escassez de recurso. Então, os autores divergem muito com relação aos diferentes níveis que não seja da seleção individual. Isso é muito controverso. Para os parasitologistas, é melhor você aplicar a evolução de um parasita dentro do seu hospedeiro utilizando a seleção de parentesco ao invés da seleção individual. Então, os parasitologistas geralmente observaram que existe uma atenuação da virulência do parasita quanto maior for o tempo de convivência desse parasita com o seu hospedeiro. Existem várias razões para isso. Por que existe uma atenuação da virulência do parasita dentro do hospedeiro conforme se aumenta o tempo de convivência entre hospedeiro e parasita? Pode ser, por uma razão, como, por exemplo, a própria evolução da resistência no hospedeiro. Mas isso também, a atenuação da virulência, pode ser explicada por seleção de grupo ou seleção interdêmica. E tem o exemplo, então, do vírus do mixoma no coelho europeu, orictólogos cunículos. Esse coelho, ele foi introduzido no continente australiano, no continente australiano ele não tinha predador, então ele tem uma taxa de fecundidade muito alta. Logo, a população desse coelho aumentou muito no continente australiano. Então, eles importaram, além do coelho, importaram também o vírus que atacava o coelho, que mantinha o controle da população do coelho na Europa, importaram também para aqueles coelhos que estavam crescendo em uma densidade populacional muito alta do continente australiano. O que se percebeu é que no começo houve uma mortalidade muito alta dos coelhos. Então, num certo momento, para controlar a população do coelho no continente australiano, a introdução do vírus do mixoma foi vantajosa, mas isso logo perdeu o efeito. Logo, os coelhos começaram a aumentar a sua taxa de reprodução novamente. Então, conforme foi havendo um maior tempo de contato entre o hospedeiro, o coelho e o parasita, o vírus do mixoma, diminuiu a virulência do mixoma, permitindo com que esses coelhos sobrevivessem em uma taxa maior do que na inicial. O que acontece nesse caso? O vírus, o mixoma, ele é passado de um coelho para o outro através de um pernilongo. O vetor é um pernilongo, então ele pica um coelho e quando ele pica outro coelho, ele transmite o vírus de um coelho infectado para outro coelho. No entanto, esses pernilongos, eles só se alimentam de coelhos vivos, eles não se alimentam de coelhos mortos. Então, somente aqueles coelhos que têm uma cepa menos virulenta e, portanto, ainda estão vivos, é que serão vetores intermediários para a transmissão pelo pernilongo, porque o pernilongo não vai se alimentar do coelho morto. O coelho morto está com uma cepa do mixoma muito mais virulenta. Essa cepa que matou rapidamente o coelho, ela tinha, em termos de seleção individual, no vírus, ela tinha um maior valor adaptativo que a cepa menos virulenta, porque ela se reproduz mais no coelho a ponto de logo matar o coelho. No entanto, apesar desse alto valor adaptativo individual para a cepa, ela não está sendo transmitida, porque o pernilongo só se alimenta de coelho vivo. Então, quais as cepas que estão sendo transmitidas? Aquelas que têm o menor valor adaptativo, aquelas que têm uma taxa de fecundidade mais baixa, essa taxa de fecundidade mais baixa do vírus dentro do hospedeiro permite que o pernilongo tenha uma maior sobrevivência e é essa cepa que está sendo transmitida de um grupo para outro, de um coelho para outro. Então, o que acontece? Como seleção individual favorecendo a alta fecundidade do vírus dentro do hospedeiro, no entanto, a seleção de grupo favorece a baixa fecundidade, porque é essa cepa de baixa fecundidade que está sendo transmitida. Então, portar a baixa dificuldade não é tão vantajoso quanto a alta fecundidade, no entanto, isso é bom para o grupo, porque é essa cepa com menor valor adaptativo que está sendo transmitida para os outros coelhos. O outro nível de seleção tão natural seria a seleção de espécie que é bastante semelhante à seleção de grupo, porém, num nível taxonômico numa hierarquia mais elevada. Do mesmo modo, os indivíduos podem portar um alelo ou alguns alelos que não são vantajosos para a sua sobrevivência, que não conferem a ele um melhor valor adaptativo, no entanto, esse alelo beneficia a espécie. De que maneira que esse alelo beneficia a espécie impedindo a extinção da espécie ou então promovendo a diversificação da espécie. Com relação agora aos modos de seleção natural, a seleção natural também pode atuar de diferentes maneiras quando o valor adaptativo é constante no ambiente, aqui como está representado, W, nós vimos na aula passada, W significa valor adaptativo, ou quando o valor adaptativo depende da frequência do fenótipo na população. Quando o valor adaptativo é constante no ambiente, podemos distinguir três diferentes modos de seleção natural, a grosso modo, existem outros modos de seleção natural, mas os principais então seriam esses. Valor adaptativo constante no ambiente, seleção direcional, seleção estabilizadora, ou seleção disruptiva ou diversificadora. Quando o valor adaptativo depende da frequência do fenótipo, então a seleção é chamada seleção dependente da frequência. Esse gráfico aqui, dá para exemplificar os diferentes modos de seleção quando o valor adaptativo é constante no ambiente. Então, por exemplo, aqui está mostrando uma curva normal para o tamanho corporal de peixes. Então, na população, os peixes variam desde um tamanho menor até um tamanho maior. Com a maioria dos peixes, a maior frequência de peixes com tamanho intermediário. Então, isso aqui é o que caracteriza uma distribuição normal do tamanho corporal desses peixes nesse exemplo. Aqui está mostrando que as presas, tem diferentes tamanhos de presas também para esses peixes, então os peixes podem predar um camarãozinho pequeno, geralmente o peixe pequeno tem uma maior facilidade de predar o camarão pequeno, enquanto o peixe maior tem uma maior facilidade de predar um camarão maior. Com relação a predadores, também existem diferentes predadores desses peixes na natureza, nesse exemplo que nós estamos vendo. Pode ser sapos, pode ser pássaros e pode também ser cobras. Nesse caso aqui, percebam o que aconteceu um deslocamento da curva normal em direção aos peixes de tamanho maior. Qual foi a mudança do ambiente daqui da distribuição normal para esse caso aqui onde teve um deslocamento da curva normal para a direção dos peixes maiores? Houve um aumento da proporção de presas maiores, então o peixe de tamanho corporal maior é aquele que consegue predar a presa que está mais abundante naquele momento que são os camarõezinhos de tamanho maior. Então o que acaba acontecendo aqui é que agora a seleção natural está favorecendo os peixes de maior tamanho, então por isso que a curva se deslocou em direção, então o aumento da frequência dos peixes de maior tamanho. nesse caso aqui o que aconteceu foi um aumento dos predadores, agora não das presas, dos predadores que são mais especializados em predar os peixes pequenos e especializados em predar os peixes maiores. Então o que que acontece? Se aumentou esses predadores de peixe pequeno e aumentou também a frequência dos predadores de peixe maior, então agora está sendo favorecido os peixes de tamanho intermediário. Então veja em relação a esse gráfico e esse houve um estreitamento da curva normal, porque agora o tipo que está sendo favorecido são os peixes de tamanho intermediário, visto que os menores estão sendo mais predados e os maiores também estão sendo mais predados. Nesse caso aqui, vejam vocês que a curva normal sofreu um declínio aqui do tipo intermediário. Então o que que nos mostra dessa curva normal em relação a essa? É que aqui está sendo favorecido os tipos extremos, ou seja, os peixes menores e os maiores, enquanto que o tipo intermediário está diminuindo em frequência, ou seja, está diminuindo também o seu valor adaptativo. Nesse caso, surgiu, foi introduzido nessa população, um outro predador, um predador especializado em predar o peixe de tamanho médio, porque esse pássaro aqui, o peixe de tamanho pequeno, ele não consegue enxergar, e o peixe de tamanho maior, ele não consegue pegar esse peixe. Então ele surgiu nessa população agora, não existia esse predador, aqui nesse modelo nós não colocamos esse pássaro aqui, ele foi introduzido nessa população e tem uma especialidade de predar os peixes de tamanho intermediário, então acaba diminuindo a frequência do tipo intermediário. Então nesse caso, que é o deslocamento da curva normal para um dos extremos, aqui no caso foi peixe maior, mas poderia haver um deslocamento da curva normal para o outro extremo, por exemplo, o peixe de tamanho menor, então deslocamento da curva normal para um lado ou para o outro é chamado de seleção direcional. Quando ocorre o estreitamento da curva normal, significa que os tipos intermediários que estão sendo favorecidos, é chamado de seleção estabilizadora. E quando aumenta-se a frequência dos dois tipos extremos, do menor e do maior, então essa seleção é chamada de seleção disruptiva ou seleção diversificadora. Então o exemplo mais clássico que se tem em evolução de seleção direcional é o caso da bistombetulária, vocês já devem ter visto isso no ensino médio, então existe um polimorfismo para a cor dessas mariposas que ocorrem, isso foi descrito na Inglaterra, ou seja, existe a forma salpicada e a forma melânica, a forma escura. Antes da revolução industrial, a frequência do tipo melânica era muito baixa, cerca de 1%, antes da revolução industrial. depois da revolução industrial, então com a poluição na Inglaterra, isso aconteceu em cerca de menos de um século, houve um aumento da frequência de 1% para cerca de 99% do tipo melânico, o que aconteceu? Com a revolução industrial e a poluição aumentou a fuligem nos troncos das árvores onde essas borboletas pousam, então o tronco coberto agora de fuligem, ele acaba camuflando mais a forma melânica dessa mariposa da bistombetulária e ela deixa então de ser predada pelos pássaros que é o seu predador. Então por isso, como ela se camuflava mais no tronco depois da revolução industrial coberta de fuligem, ela tinha uma taxa de sobrevivência e reprodução mais alta do que a forma salpicada que agora pós-revolução industrial está sendo destacada no tronco preto coberto de fuligem. Então o predador enxerga mais a forma salpicada dessa borboleta então houve foi impossível observar no tempo de vida humano essa mudança essa evolução na frequência de 1% da mariposa melânica até 99% depois da revolução industrial. Com relação agora quando o valor adaptativo de um determinado fenótipo não é constante no ambiente nós temos então o que é chamado de seleção dependente da frequência a seleção dependente da frequência pode ser seleção positiva dependente da frequência ou seleção negativa dependente da frequência nesse aqui no caso que existe a relação positiva novamente vamos dar exemplo das borboletas aposemáticas aquele mutante que surgiu de coloração vibrante e que o predador o pássaro experimenta uma mariposa aposemática percebe que ela tem um gosto não palatável e deixa de predar então essa borboleta os pássaros os predadores eles conseguem distinguir o tipo mais comum aquele que ele experimenta com maior frequência percebe que o gosto é não palatável e deixa de predar então nesse caso aqui quanto mais comum no caso aqui são as borboletas vermelhas e verdes todas elas aqui são aposemáticas são cores vibrantes mas como a maior frequência das borboletas com a coloração vermelha e verde foi com ela que o pássaro aprendeu que ela tem gosto ruim então o pássaro vai deixar de predar dentre os diferentes tipos aposemáticos vai deixar de predar o que está em maior frequência então esse que está em maior frequência tem um maior valor adaptativo do que os tipos aposemáticos mais raro então o pássaro aprendeu mais com o tipo frequente não aprendeu com o tipo raro então ele vai predar os tipos que são raros apesar de serem aposemáticos também nesse exemplo aqui é o inverso existe uma relação negativa com a frequência ou seja é favorecido o tipo mais raro no outro exemplo é favorecido o tipo mais frequente nesse exemplo aqui é favorecido o tipo mais raro desses peixes aqui do gênero perissodos eles predam eles se alimentam perdão de escamas de peixes vivos então o peixe está nadando ele vai lá e começa a comer a escama do peixe vivo também existe polimorfismo com relação a posição da boca desses peixes então com a boca virada para a direita os peixes perissodos que ocorrem no lago Tanganyika na África com a boca voltada para a direita eles atacam a sua presa para comer as escamas pelo lado esquerdo diferente do peixe que tem a boca virada para o lado esquerdo eles atacam as suas presas pelo lado direito então o que acontece se o peixe que está em maior frequência dentro do lago é o da boca virada para a direita então o peixe que é a presa vai aprender ele já vai começar a desviar do seu predador então ele acaba sendo desfavorecido por estar em maior frequência então se esse peixe se o predador acaba atacando pelo lado esquerdo e o peixe aprende se desvia do seu predador vai aumentar na frequência o polimorfismo do outro peixe que está atacando do lado que o peixe que a presa não espera então é essa o peixe que está em menor frequência tem maior valor adaptativo por quê? porque o peixe que está sendo a presa ele aprendeu a se desviar do lado do seu predador que está em maior frequência bom era era essa o conteúdo era esse o conteúdo da aula de hoje a próxima aula então a aula 5 será sobre adaptação bom estudo a aula 5 a aula 5 Legenda Adriana Zanotto